Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, ensinando mais um vídeo Hoje é segunda-feira, tá cedinho Tô com cara de sono, acordei agora Deve ser umas 7 horas agora E a mudança tava marcada pra 8 horas Porém a gente mudou ontem Que não deu tempo de desmontar o guarda-roupa nem a cômoda A Unicode vai fazer isso hoje De resto, gente, já tá a casa quase vazia De caixa mesmo pra levar Acho que só tem umas 4 ou 5 caixas no máximo O resto a gente já levou tudo E aí já descemos os armários Já embrulhei a minha mesa, né? O tampo da mesa Tá com o plástico bolha, tudo bonitinho Ainda falta coisa da geladeira Mas agora a mudança ficou pra 2 horas da tarde E eu creio que vai dar tempo de finalizar isso Daí a gente contratou o caminhão da mudança Com dois ajudantes Então vai ser um motorista, um ajudante Outro e o Unicode pra dar suporte E é isso Minha unha cheia de creme de cabelo E é isso, gente Então eu vou filmando pra vocês, tá? Ignorem minha cara de sono Tava dormindo Esse dia tem sido uma correria Eu tô dormindo mais de 1 hora da manhã E aí Acordei agora E enfim, gente É isso Vou mostrar pra vocês como é que tá Espero que vocês gostem do vídeo Se gostaram, não esquece do gostei Isso ajuda demais Deixa aqui abaixo do vídeo O que você achou que eu vou amar, saber Super beijo E bora pro vídeo Itamores Finalmente chegou o dia da mudança E por cá estamos assim, né? Os armários de aparelho Tá aqui A gente não vai desmontar Porque realmente não precisa Eles vão assim Eu creio que o rapaz vai montar Algum tipo de tecido Alguma coisa Pra enrolar Não sei se vai enrolar Os armários Mas enfim, né? Tem esse rolo gigante De plástico bolha Que o Nicolás comprou Com mais 100 metros Pra embrulhar o restante das coisas Caminho de montar aqui Vai montada Aqui é o pé da mesa O tampo da mesa A gente já embrulhou Com plástico filme Ainda tem esse resto aqui, ó A gente vai desmontar A cômoda Que é rapidinho Porque não vai desmontar gaveta Não vai tirar trilho Só vai tirar as portas E aí eu vou embrulhar tudo Com plástico bolha, gente Porque eu tô com muito medo De arranhar os fichadores A cômoda O guarda-roupa E a cômoda é novinho, né? Eu não quero danificar nada Podíamos levar a cômoda montada? Podíamos Mas o pé dela é assim Eu tenho medo de quebrar E não tem como tirar os pés Porque eu já faço parte da base Tá vendo? Aqui a sala tá assim O sofá Ele divide em dois lados Então vai ser dividido A gente ainda vai tirar o painel A TV A gente vai levar no nosso carro O ar-condicionado A gente vai esperar o rapaz Pra vir tirar daqui E instalar lá Aqui só tá as cadeiras A capa tá bem sujinha Mas eu vou levar com capa É melhor que suje a capa Porque já tá suja E depois eu boto pra lavar Do que que suje a cadeira É melhor que suje a capa É melhor que suje a capa Enquanto o Neclaudia tá desmontando o guarda-roupa Eu tirei todas as gavetas da minha penteadeira E embrulhei com plástico bolha Não tirei os puxadores Porque é bem pequenininho E tá embrulhado Eu creio que não vai danificar, né? Preferi fazer assim Pra não ter perigo de danificar ela Porque ela tá novinha, gente Vocês sabem como é mudança, né? Misericórdia Tô muito medo de danificar as coisas Principalmente que é daqui É mais longe, né? Então é mais de uma hora de viagem aí Digamos Então eu tô tendo maior cuidado Com as minhas coisas Pra deixar tudo bem brulhadinho Tudo bem certinho Pra não danificar nada E aí chamei minha mãe Pra me ajudar Porque o Noah já acordou Ela está por aqui Ó a mãozinha dela Ela está por aqui E o Neclaudia tá desmontando o guarda-roupa A cômoda decidimos Que vamos tirar as gavetas e a porta Eu creio que ela já vai ficar leve o suficiente E não vai danificar Ainda falta desmontar a torre quente Ainda tem algumas coisinhas Que eu vou colocar em sacola Porque a gente não conseguiu Arrumar mais caixas, né? Mas é isso O que é que acontece? Vai ficar tudo assim, ó Tá, né? Aham Tudo machadinho Olha, gente Mudança Mudança é lasca Vamos ter que deixar esse guarda-roupa aqui Das crianças Pois é Vou levar só a cômoda Tirar as gavetas E aí o guarda-roupa vai ficar Quem vai morar aqui é minha mãe, né? Então ela vai ficar Eu já comprei o guarda-roupa pra ela Se eu soubesse que eu ia ter que deixar esse guarda-roupa Eu nem tinha comprado, né? Ela teria ficado com isso Porque é bem mais dividido do que o que eu comprei É do mesmo tamanho Mas isso aqui é bem mais dividido Então se eu soubesse que esse guarda-roupa ia ficar Eu tinha deixado esse pra ela E não tinha comprado o outro, né? Mas eu comprei um pra ela Chegou, já tá pra montar Já falei com o rapaz pra vir montar E aí esse daqui vai ter que ficar Por quê? Infelizmente, gente Esse guarda-roupa é maravilhoso O Claudio começou a desmontar Já tirou aqui os parafusos Vai colocar de novo Deixa ele no... Volta ali pro canto dele, né? Aí o que que acontece? Tá bonzinho, perfeito Só foi montado uma vez Uma vez E nunca foi desmontado Só foi montado uma vez, né? Mas aqui atrás tá cheio de mofo Já começa por aí Eu acho que a madeira ficou fraca Porque o Niclóide tá tentando tirar O problema é aqui, ó Tá tentando tirar as costas E ele tá rasgando Simplesmente rasgando Pra ela não tá dentro do papel E o Niclóide tentou tirar Batendo por dentro E aí sai rasgado E o prego fica O que daria ainda talvez Pra aproveitar Ou talvez não Né? Porque pode danificar Essa parte aqui E aí não vai pegar a coxa Quando bater o prego Ele tá tentando tirar Pela lateral Mas tá ficando todo marcado Tá rebentando o guarda-roupa todinho Isso aí vai dar uma pena Fazer isso tudo Danificar o guarda-roupa todo Pra no final não dar certo É melhor nem tentar mais E deixar aí Ele já tá cheio de mofo É bom que ele tá assim Pra dar até uma limpada nele Né, mãe? Limpa ele E deixa ele aí É o jeito Aí vamos levar só a cômoda E a gente nem vai desmontar a cômoda Vamos Quem sabe Não uma fadelha de coisa Que misericórdia Aqui É complicado Já tirei os quadros Né? A gente vai levar a cômoda Vai tirar as gavetas Vou ter que tirar os puxadores De guarda-roupa Que eu já tenho embalado aqui, ó Aí eu vou tirar Porque o guarda-roupa vai ficar E que dor, gente Sério Não queria não ver Eu fico triste Porque Ai, Deus Só consegue as coisas com dificuldade Quando eu comprei esse guarda-roupa aqui Eu tava num momento bem difícil Comprei com dificuldade A cômoda aqui, meu Deus Já foi minha sogra E outra coisa aqui, ó Por dentro O devido que tá rasgando Tá ficando todo marcado já Tá ficando todo marcado Aí o problema maior É o tanto de prego Aqui tem muito prego Batedinho Que o Nicola deixou bem fechadinho Porque aqui tem a questão de barato Essas coisas É pra não ter pressa pra entrar, né? Aí, ó Tá rasgando tudo Rasgando tudo, gente Tudo Tentou tirar aqui, ó Ó Já rasgou aqui Aí, tipo Pode ser que consiga tirar tudo E quando for pregar lá As costas Não fique Né? Não fique no lugar certo Ou então rasga Danifique demais A madeira aqui Não consiga bater Por dentro Já tá aparecendo Aí o problema é Mexer nele Tentar desmontar Danificar ele E no final das contas Não dá certo Aí nem fica montado Nem desmontado Enfim Ai, gente Mudança, né? Mudança Fazer o quê? Tô nem gravando muito Mas, ó O Ricardo já tá aqui Na penteadeira Vai tirar essa parte do espelho E provavelmente O restante vai montado mesmo Aí falta só A torre quente, né? Terminada e desmontar Que a gente começou a montar E nem terminou E a cômoda já tá aqui Ela ficou bem levinha Então vai dar pra levar sim Ainda tô botando Algumas coisas em bolsas Porque, como eu falei Acabou as caixas Mas Já tá tudo guardado, gente Só falta mesmo aqui a cozinha Que ainda tem algumas coisinhas Aqui em cima do balcão Tem muito lixo Pra apoiar Lá atrás também Já tá quase tudo vazio Não pode Vai só tirar as prateleiras Como eu havia dito Em outros vídeos, né? Aquela prateleira Vou deixar pra minha mãe Falta desmontar o sofá Desprender uma parte da outra E a cama também A parte da base Mas Se a gente terminar Mais cedo Eu vou falar com o rapaz Pra ele vir mais cedo, né? Eu disse que Terminasse antes Podia falar com ele Que ele vinha mais cedo É até melhor pra ele Ele falou Então é isso Aí eu vou agora Lá pra trás Pegar o restante das coisas Que eu preciso guardar Tem algumas coisinhas Pequenas que vai ficar Pra gente levar no carro depois, né? A gente tá dando prioridade Agora o que vai Num carro mesmo Num carro grande Digamos assim Então é isso Eu vou desligar aqui O ar-condicionado também Pra já guardar o O controle Colocar dentro da bolsinha O da TV Já pode coisar a TV também, né, amor? Quando eu colocou o negócio em pé Ele nem percebeu Ele só soltou o negócio Ficou em pé Ele ficou reparando Pra ver o que ia acontecer Minha mãe levou ali Lá pra casa da série E aí, gente Ai, meu Deus Uh-huh 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 We had a good run Don't say we did it I was your first love And you were my first one She's all the memories The venom and the remedies Yeah Promise I won't forget Yeah Maybe it's something in the water Yeah Or maybe we just hit the end of the road Aqui tá assim O Cláudio já tirou o espelho da penteadeira E ela vai desse jeito Já embrulhei também as gavetinhas ali da mesinha da cabeceira Já tirei os pés Aqui tá assim, né Ó Aqui já tirou o puxado da geladeira Já tirou tudo de dentro da geladeira As grades e tudo Só falta agora Tirar ali as misturas do congelador Já guardei as bocas do fogão E provavelmente se cooktop vai aí mesmo, né, amor? Ou tu acha melhor tirar ele? Melhor tirar, né? Tá indo até de jeito Certeza, amor É vidro Qualquer coisa que bater, quebra Algumas coisinhas a gente ainda vai guardar Os armários estão todos vazios E é isso Já tirou a TV também Falta só tirar o painel Mas isso aí é rapidinho Porque é só de encaixe Seguimos por cá na correria Falei com o rapaz pra ele vir um pouco mais cedo Porque a gente já conseguiu terminar quase tudo, né? Como não vai ter que desmontar o guarda-roupa Então acaba que é menos coisa Yeah Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more, no Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one Chains all the memories The venom and the remedies Yeah Promise I won't forget Yeah Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road It's up in the road It's kind of I still think I told them Look at the mouth The life I'm not? Ah I think I came to You're the worst Okay It's a God It's like It's a少ate Good homestead E that's why I wish you the best, I say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. But not as much as this does, so baby bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight. Before we make this even worse, it's gonna hurt even more than this does. We gave it all, we had it's time. Peguei aqui no solar rapidinho pra vocês verem, ó. Como a casa já tá ficando vazia. A Sally já tava chorando, chegou aqui na porta. Oh, meu Deus. Vai ser difícil pra todos os neos de começo, mas depois vai acostumando, né? Pro novo vai ser bem complicado. A gente vai ter que ter muita calma com ele, porque vai ser bem difícil, certeza. A gente passou ali na parte de cima, vai passar embaixo também, só que tem que entrar primeiro esses balcão, né? Já limpei aquele lá atrás, vai montado mesmo. Aqui já tá vazio. Isso aqui é as portas de guarda-roupa. E aí o rapaz disse que tem como comprar as costas em outro lugar. Então talvez depois a gente vinha pra pegar ele. E aí a gente paga o frete pra levar só ele mesmo, desmontado, né? E sem as costas, porque agora não dá tempo mais, né? Não, então talvez... Ah, dá não no meu carro. A madeira é muito grande, menino, dá não. Mas é isso, né? Ai, mais uma mudança, né, amor? Aqui tá assim, só falta a minha penteadeira. E demais já tá vazio. Aí depois que terá tudo, parece que a casa é enorme, né? Depois que terá tudo, a gente vai vindo pra pegar com os meninos. E aí vamos aproveitar. É bem grande, menina. É, tanto que cabe todos os nossos móveis, né? Mas enfim. A gente vai voltar pra pegar as crianças e na volta a gente dá uma lavada aqui. Eu acho que eu deixei passando pra vocês bem na hora que eu nem podia ir passando. O moço jogou a manta que ia forrar o colchão. Caiu bem em cima da cabeça do Nicaro. Ai, gente, é isso. Esse spray vai ficar pra mim amanhã, que eu já falei pra vocês. O rapaz de ar-condicionado vai vir outro dia, né, Bê? Pra tirar o ar-condicionado. Vai vir amanhã. Vai vir amanhã. E aí, acho que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Essa é a randela, acho que a gente vai levar. Provavelmente que eu quero mudar aquelas lâmpadas lá da... Da escada. Eu acho que coloca... Mas ali é pra iluminar, a randela é mais pra clarear, é verdade. Nem tem onde colocar a randela, não. É, eu vou deixar aqui mesmo, então. E é isso. Tem algumas coisinhas que a gente vai levar no nosso carro quando voltar. Isso aqui é compra do mês. A gente colocou tudo dentro do saco. Tem bastante coisa. Isso aqui tudo é coisas pequenas, que a gente vai ver ainda o que quer e o que não quer. E na volta, a gente pega. Isso aqui tudo é da torre quente, que a gente nem montou ainda. Tá tudo dentro do saco. Vocês lembram, né? Que a gente tava montando. E aí decidimos que ia mudar. A gente falou de montar, nem montou mais. E, gente, mudança é, assim, impressionante. Eles tinham cuidado de passar a manta e tudo mais. Eu plastifiquei com o plástico bolho o máximo de coisa que eu consegui. Mas ainda assim, provavelmente vai arranhar ou danificar alguma coisa. Enfim, né, gente? Mudança. Não tem muito o que fazer. Ai. É isso. Também tô morrendo de fome. Meu Deus do céu. E olha como a casa... Meu Deus, é impressionante como a casa tá grandona. É grandona. Você olha na cena. Você diz que a cama é grande. Aí você bota as coisas e fica miúda. Quase a gente não tem espaço pra passar aqui. Eu tô filmando. A sala lá é maior. Não é que seja maior. Não é que seja maior. Ela é mais larga. Porque embaixo é só a sala e a cozinha. Não tem um quarto pra dividir. Entendeu? E aí ela é mais larga. Mas eu acho que ela ainda é menorzinha. E eu tô cheia de espinha. O tamanho é assim, o comprimento. Ou é do mesmo tamanho, só que mais larga. Então já vai ter mais espada. Isso, mais quadrada. O último item que vai no caminhão. O restante já foi tudo. A casa está uma bagunça. Depois que a gente tira... Quando tá no processo de mudança, a gente não para pra tá arrumando, né? É só encaixotando, guardando. E aí, o que que acontece? Vai juntando bagunça. Vai juntando sujeira. Olha o tanto de lixo que a gente tem aqui pra tirar. Ali tá tudo mofado, gente. Por conta que esses dias choveu, ó. Mofou tudo. Tá uma sujeira aqui. E aí é o momento de fazer a faxina. De organizar tudo, né? Mas, enfim, a gente vai lá descarregar a mudança. Depois volta pra pegar as crianças. E na volta a gente ia dar uma limpeza aqui. O que foi, mamãe? Cadê a caminha da mamãe? E a TV, o sofá? Que diferente, né? Cadê? E a geladeira? O que que não tá, ó? É a geladeira. É a geladeira. Folinha! Folinha! Ficou prestando atenção. Clarinha! Mas, clarinha, clarinha. Olha as mocinhas aqui. Tudo, tudo... Olha a Celia chorando. A Celia tá chorando. É, mas chorou. E a outra também. Eu não chore não, mulher. Olha a outra. Minha gente, é vocês. Eu vou viver por aqui, menina. Olha a outra. Tu também? Já vai entrando bala a senhora também, mãe? Sim. É que ela já chorou. Ela já chorou. Aí a gente já chorou. É, mas chorou. É vocês. Minha gente, eu vou viver por aqui, minha gente. Chore não. E eu ainda venho. Ainda venho pegar a morro porque... Todo mundo chora mais ou menos, né? A Celia chora mesmo. Fazer um balde. É o que eu faço. Meu Deus. Veja lá, arrumar as coisas. Rapaz, roupa de barriga. É de jambro. Carminha tá lá conversando. Eita, Deus. E olha isso, gente. Como tá boloto. Eu não sei nem se eu mostrei. Eu nem lembro se eu mostrei ela aqui no canal, gente. Mostrou não. Que boloto. Meu Deus. Ela tem quantos meses? Quatro. Ih, que delícia. E é goida. Eu não tinha mostrado ela ainda. Eu não. Só mama, gente. Mas olha, isso é rolisha, meu Deus. Parece um salame. Parece. Não, não. E o Samuel tá aqui com muito grandão. Você sabe engatear. Você sabe tudo. Tá já andando, minha. Tem oito, sete meses, né? Sete meses. Já fica em pé. Já engateia desde seis meses. Meu Deus. Tu é inteligente, o Samuel. É outro boloto. Só a Liz. É, mulher. Só a Liz que é a mais maguinha dos bebês. Olha pra isso. Quatro meses, um boloto. O Samuel, um boloto. Só a Liz. Um bebê. Onde é que é a papinha? É, menina. O que é a Liz? Como ela fica pequena. É? Meu Deus. E ela tá ralada e falando assim. Mão, olhando pra mim. Mamãe. Meu Deus. É a Liz. E ela tá adivinhando. Que ela tá ficando bem quietinha esses dias. Porque a mamãe sozinha, a mulher não aguenta. É. A mamãe sozinha não aguenta. Ainda bem que ela tá ficando com a Célia. É. Vem. Oh, meu Deus. Eita, amores. Vamos lá, né, Verga? Mais uma mudança. Vamos lá. Já carregou o caminhão todo. Por pouco não cabia se a gente não tivesse levado as caixas no carro. Cabia não. Se a gente não tivesse levado aquelas viagens com caixas. Aí ela ia caber não. Cabia não. Mas enfim. Tínhamos indo lá. Sali já já tava chorando. Minha outra irmã. Eita, meu Deus. Ai. Vai ser difícil. Muito difícil, né? Porque a gente é acostumada a viver perto. A gente nunca foi pra tão longe. Eu nunca fui pra tão longe morar. A gente nunca. Nunca, nunca, nunca. Então a gente só se mudou uma vez, eu acho. Isso. E todas as vezes só pra perto. E... Vamos mudar de cidade. Então vai ser difícil. Pra todo mundo, eu tenho certeza. Porque nossas irmãs são bem unidas. Eita, é. Bem a hora que eu tava filmando chegou a encomenda da Amazon. E agora a gente já tá indo, ó. Eu ia deixar aí pra quando eu voltar a pegar, né, ver. Mas a gente já tá indo pra lá. Já levo logo. E é isso, gente. Meu Deus. Bora lá. A TV tá aqui. Tô com o maior cuidado. Porque tem um espaço. A gente esqueceu de botar plástico folha. Plástico folha. E sobrou bastante. Não dava pra colocar muito aqui. A gente esqueceu de colocar plástico bolha. Então eu vou segurando aqui, ó. Só pra ela não vir pra frente, né? Eita, agora a capricha tá caindo. Depois que levar tudo. Depois que finalizar. Por completo. Nossa casinha vai ser lá agora. Acabamos de chegar no final de estar estacionando ali. O carro da mão, ou seja, tá aqui na frente. Veio junto com a gente, né? E aí a gente vai começar a descarregar. Na verdade, eles vão começar a descarregar. E, enfim. Gente, eu tô muito gripada. Meu olho tá lacrimejando. Direto. Não tá de espirrar. E agora a gente vai ver o real tamanho da casa, né? Porque vazio tudo parece ser grande. Vocês viram a caixa de lá, parece ser enorme. Quando as coisas estavam dentro, ficou tudo pequenininho, né? Aí agora que a gente vai ver o real tamanho. E o que é que vai caber aqui. Mas, enfim. Como eu não posso tirar as coisas de lá do caminhão, né? Eu vou fazer o seguinte. O que for de levar pra cima dessas caixas menores. Eu acho que eu vou levando pra Jair e ajudando também. Não sei se eu vou conseguir filmar muito, né? Mas eu vou tentar filmar o almoço com o máximo que eu conseguir. Vou pegar meu tripé aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí já apaguei o vídeo que eu postei hoje, né? Pra liberar espaço. E, enfim, né? Finalizou a mudança. O rapaz já foi-se embora. Assim que ele tava saindo, o rapaz da internet chegou. Já tá instalando a internet. Graças a Deus. E não demorou muito o rapaz que mexe com a eletricidade aqui do condomínio, né? Meu olho. Eu tô contando a espirrar. O rapaz que mexe com a eletricidade aqui do condomínio. Veio também aí. Já instalou o chuveiro. Ai, meu querido. Água quente. Faz tempo que a gente não tomou ruim com água morna. Porque lá tava... Queimou, né? Passou muito tempo sem água morna. Só água fria esquentando na panela pra dar boi às crianças. E aí já instalou o chuveiro. Tá perfeito. Só que eu achei água daqui fraquinha, ó. Mas tá bom. Tá ótimo. O Nicolás de bozinando ali. Mas tá ótimo. Vou gravar aqui pra vocês um tempão. Achando que tava filmando e não tava. Mas enfim, o meu sumo seria o que tá precisando fazer. Gente do céu. Como eu disse, né? Como eu tava dizendo que eu pensei que tava gravando e não tava. Daqui a pouquinho a gente já vai. Porque eu vou lavar lá a casa. Eu não vou filmar pra vocês lavando. Porque o meu celular é sem espaço, né? Como eu falei pra vocês. O celular é sem espaço. Então eu só vou mostrar como é que tá. Depois eu mostro o resultado final da limpeza lá, né? Tô até agora sem comer nada. Já vai dar umas 5 horas, eu acho. Deve ser umas 4 e pouca já. E tanto eu quanto o Nicolás não comemos nada. Eu só tomo um copo de vitamina de manhã. Tô até agora. E aí eu não vou gravar lá porque eu tô sem espaço, né? Como eu falei. Então eu só vou limpar mesmo. E é isso, gente. Como aqui precisa mudar algumas tomadas pra 20A, né? Porque cafeteira, lava-louça, lavadora de pratos. A lava-louça e a lava-seca, no caso, precisa de tomada de 20A. É um serviço que vai demorar mais. Eu tenho que botar ponto de energia em alguns cantos. Ele vai tentar fazer alguma gambiarra assim pra puxar a energia porque não tem tomado embaixo da pia, por exemplo. Então o que acontece, né? Ele só pode vir sábado. Hoje ele já tava bem apressado. Então ele só colocou o chuveiro e já saiu porque ele tava com um pouco de pressa. E aí ele disse que sábado é que ele realmente pode vir pra fazer o serviço, né? Então por enquanto a gente vai ter que se virar assim, né? Os pratos tranquilos, dá pra lavar na mão. Mas a lava-seca pra lavar roupa vai ser um pouco complicado. Ainda bem que o Pernasco eu tava adivinhando. Lavei todas as roupas que eu adivinho. Só tem uma coxa que tava na minha cama que eu não lavei. Porque senão agora eu ia ter que lavar um monte de roupa na mão. Pra não juntar nem mofar nada, né? Mas enfim, dá pra aguardar até sábado. Hoje é segunda-feira, né? E aí sábado ele vem pra fazer esse serviço. Fé em Deus. E é isso, gente. Eu vou ver aqui se tá aberto. Porque tá tipo chuviscando. Tá aberto. Deixa eu fechar. Porque se entra água aqui, pode vir escorrer pro quarto, né? Pronto. Deixar fechadinho. Gente do céu, que... Cheguei na fase dos espirros. Meu Deus do céu. Nem vou ficar falando muito, gente. Porque... Tô sem espaço, né? Ainda tá aqui a caixa de choveiro. Tá chovendo por incrível que pareça um solzão. E chovendo. Ó, falei bem na hora. Nossa, que lindo arco-íris. Vou virar pra vocês verem. Olha isso, que perfeito. Caramba, que perfeito, amor. Olha, vai de um canto outro. Olha a pontinha dele passando lá. Tá chovendo, gente. Por incrível que pareça esse solzão. Chuvendo, olha, amor. Um arco-íris ali, ó. Bem perfeitinho. A pontinha dele lá. Bora a coisa lá embaixo. Não vê que tem água. Bora, bora. Agilizar. Paramos aqui pra comer, né? Porque ninguém é de ferro, né, amor? Misericórdia. E a gente parou aqui pra dar uma comidinha. A gente ia pegar alguma besteirinha, lanche, alguma coisa. A gente vê esse lugarzinho aqui aberto. Olha isso, que delícia. Meu Deus do céu, tá muito bom. A Nicládia pegou macaxeira, eu peguei inhame e macaxeira. Só uma. E pediu uma coca. A Nicládia pegou um litro de suco. Que eu vou querer também, né, Clara? Um litro de suco. É isso. Chegamos aqui agora. Já são que horas, B? Mais de oito, né? Já deve ser mais de oito horas. Se não for oito, tá quase pertinho, gente. Mas, enfim, chegamos aqui. Oito horas? Tá vendo? Mas, enfim, já pegou um pouco de trânsito. Demorou quase duas horas se brincar. E aí, a gente saiu do lado seis e pouco. É. Demorou uma hora e pouco. E aí, a gente chegou aqui agora. Vamos dar uma limpar. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a bagunça. Que depois que tem a trânsito, a gente vê a bagunça. A Célia falou pra mim não lavar. Ela disse, você vai lavar porque eu sempre quer. Porque se fosse por mim, você deixava aí. Depois eu lavava. Não sei mexer aí, eu vou lhe dar uns cascudos. Mas eu vou lavar, gente. Eu gosto de sair das casas. Não é porque é minha irmã que eu vou fazer diferente, né? Quando eu morei aqui da primeira vez que eu cheguei, eu lavei. Que eu saí, eu lavei. Quando eu fui pro apartamento, deixei tudo limpinho. E do mesmo jeito eu vou fazer agora. E tem muita, muita bagunça. Vou mostrar pra vocês. Porém, não vou mostrar a faxina. Porque eu tô sem espaço. E pra ser rápida. Quero voltar pra casa umas nove e meia, no máximo. E hoje eu não faço mais nada lá em casa. Só vou chegar e dormir. Porque eu tô morta de cansada. O Cláudio também tô com dor de cabeça. O Noah também tá bem cansadinho. O bichinho meu, mas que ele chorou muito depois que a gente saiu. Ficou muito nervoso, muito agitado. A Alicia também eu acho que tava dormindo. Mas ela tá cansadinha porque ela acordou cedo. E é uma rotina diferente. Um dia diferente hoje, né? Mas é isso. Então vamos aproveitar pra dormir amanhã. Só é que eu vou dar continuidade em alguma coisa. E hoje ainda tenho que editar vídeo e postar pra poder liberar espaço. Se não, não tenho como gravar amanhã. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá desse jeito. Olha só, Xujia. Eu vou botar na câmera normal pra vocês terem noção. Olha isso. Ó, esses dias. Organizando bagunça, né? Mudança. Acabou que a gente não para pra arrumar nada, né? E aí aqui tá assim. Eu vou levar aquela extinção. Sabe o que eu já falei ainda no vídeo que vai ficar pra minha mãe? Essas prateleiras também, ó. Tá desse jeito. Aqui em cima ainda tem essas coisinhas que a gente vai levar depois. No carro, né? Aqui tá assim. O guarda-roupa, o Nicládio vai colocar as portas. Por enquanto, vai ficar aí. Aqui na cozinha tá uma sujeira. Meu Deus do céu. Depois que tira as coisas, é que a pessoa vê. Senhor amado, olha isso. Que sujeira. Isso aqui é a compra do mês que a gente vai levar. Essas coisinhas aqui tudo a gente vai levar ainda. Isso aqui é pra ir pro lixo, que a gente não comprou, mas não gostou. Provavelmente já venceu, porque faz tempo que a gente comprou. Isso aqui também já venceu. E é isso, ó. Aqui tá assim. Aqui no banheiro tem esses produtos de limpeza. Essa fruteira que a gente vai desarmar é pra levar. Minha chinela tá aqui. E olha isso, gente. Aqui, ó. Tudo mofo. Ó. Por quê? Porque molhou. Esse dia choveu em direto. Molhou. Aqui tem impermeabilizante também. Porém, ainda conseguiu passar, porque essa parede aí não é rebocada. O vidro tá muito sujo. Não tenho certeza se eu vou conseguir lavar, porque eu vou fazer uma limpeza. Vou confessar pra vocês. Focando mais no piso, nas teias de aranha pra tirar. Mas eu não vou focar muito nem pesadão, não. Porque eu tô com pressa. E tô bem cansada, gente. Isso é pra completar, tô gripada, dor de cabeça. Essa sujeira aqui, ó. Foi de quando caiu a barreira. Aí a barreira caiu ali, já piscou tudo aqui. Pra vocês terem noção. O muro que o meu cunhado fez, que eu falei pra vocês, né? Ó. Tá assim. Ainda vai completar. Eu vou ter que derrubar uma parte, porque o muro caiu. A barreira caiu de novo. E aí derrubou mais uma parte de... Do muro. Derrubou não, né? Tipo, laxou. Acho que dá pra ver aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá laxado. Daqui pra cá, eu acho que vai ter que derrubar. Porque afastou bastante. Mas é isso, né? A barreira já tá controlada. Graças a Deus. Tá bem sequinha, como vocês podem ver. Porque não tá chovendo esses dias. Esse muro aí conteve bastante. E aí quando chega mesmo o tempo de verão, né? Se chova mesmo, aí meu cunhado vai terminar o restante. O plano maior pra gente tava sendo a energia, né? Como eu falei pra vocês. Mas enfim, é isso. A bagunça tá assim. E agora fiquem com o... Depois, né? Que pra vocês vai ser rapidinho. Mas pra mim vai demorar muito. Porque eu ainda vou faxinar tudo. Amores. Olhem. Esse depois. Meu Deus do céu. Finalizei por aqui. Na verdade, o Nicolás tá finalizando lá atrás. Ele ficou com a parte de tirar lixo. Da lavanderia. Tá terminando de finalizar. E eu fiquei com a casa. Então eu limpei a casa sozinha, gente. Mas até que foi rápido, digamos. Eu acho que se passou umas duas horas desde que eu comecei. Mas eu aproveitei que eu tava com gás. Peguei a caixinha do meu sobrinho. Que era aquela caixinha minha. E aí liguei aqui um sonzinho. Fui escutar um sonzinho. Enquanto eu fazia as coisas, né? Enquanto eu organizava. E gente, que delícia. Tá muito organizadinho. Essas coisinhas aqui que eu vou levar. Essa mangueira é muito grande, gente. Fui bater lá atrás. Lavei até a janela. Pra quem ia fazer uma faxina leve, né? Uma faxina só de limpar o chão. Lavei as paredes. Limpei a janela. Só faltou limpar o espelho. Vocês podem ver que tá com uma mancha aqui, gente. Mas é porque eu tô sem papel toalha. Eu até tô com vidrex. Mas o papel toalha eu levei. Então eu vou ver depois com a minha irmã. Ou então depois a minha mãe limpa, né? Porque ela vai vir morar aqui. Esse espelho vai ficar aí. Mas se a minha irmã tiver papel toalha, eu já limpo logo pra deixar limpinho. E é isso. O Nicláudio acabou de tampar os buraquinhos aqui da parede. Por isso que tá diferente a cor, né? Mas daqui a pouco o seco fica branquinho. Porque esse aqui é gesso. E é isso, ó. Aqui tá limpíssimo, gente. Tá um cheirinho. Passei pano com desinfetante e tudo, gente. Sério. Tá muito cheirosinho. Muito limpinho, ó. Esse quarto aqui também tá limpinho. Aquele negocinho ali, ó. Eu vou colocar na porta de novo. E aqui foi o único cômodo que eu não lavei. Por quê? Porque tem um guarda-roupa. Aquelas portas estão ali. E aqui tem um guarda-roupa. Então eu não quis lavar pra não ter perigo de molhar nada. Pode ver que os rodapé... O Nô, tá agitadíssimo. Vocês viram o grito dele. Ó, o rodapé tá sujinho ainda. Mas é porque eu não quis molhar pra não ter perigo de molhar o guarda-roupa, né? Mas eu passei um pano bem passado. Pode ver que o piso tá brilhosinho, gente. Ó isso. Tá brilhando bem limpinho. Limpei aqui em cima também, ó. Tá limpinho também. Aqui a cozinha tá bem limpinha. Limpei a pia, ó. A pia tá limpíssima. Esfreguei tudo. Esfreguei a parede. Aqui também, gente. Eu esfreguei. Isso aqui tá manchado. Isso aqui foi do portãozinho. E é isso, gente. Ó. Tirei as tias de aranha por ali. Tá bem limpinho. Aqui eu esfreguei a parede. Deixei de molho com cloro, né? Com tiralino. Que eu uso pra lavar banheiro. Mas mesmo assim, esfreguei com a vassoura e não saiu. Porque mancha de mofo antiga, né? Não sai mais. Lá vem aqui o banheiro, ó. Tá limpinho. O banheiro é a única parte aqui da casa que ainda falta finalizar, né? Tem cerâmica dessa branca ali atrás. Tem porcelanato daquele dali também ali atrás. Não tem todo, né? Pra fazer a parede toda. Mas já tem uma parte. E é isso. Eu não sei como é que o meu cunhado vai fazer daqui pra frente, né? Isso aqui é o balde da massa corrida que a gente tinha comprado pra passar aqui. Tá lacrado. A gente nem usou ainda. Então, eu vou levar pra lá pra fazer alguns acabamentos. Enfim, né? Vou levar pra usar. Porque se ficar aqui, ninguém vai usar. E acaba que vai perder, né? Porque a gente ia passar a massa corrida na parede. Mas o meu cunhado não pretende passar a massa corrida na parede. Então, a gente vai levar mesmo. Deixei esse cheirinho aqui. Vou até mudar o palitinho. Olha lá. Eu vejo o vaso, gente. Tá limpinho. Olha isso. Só tava sem o produtinho de cloro. Aí ficou faltando, né? Passar. Eu aqui toda gripada. Meu Deus do céu. Porque passando o cloro fica bem mais... É... Bem mais desencardido, digamos assim. Essa cortina eu não quero. Vai ficar pra minha mãe. Ali, gente. Branquinho. É... Sif. Que eu joguei ali. E não... Esqueci de tirar. Na verdade, eu passei um água, mas... Tava assim, franzidinho. Ainda ficou. Mas não tem problema. E é isso, gente. Aqui tá limpíssimo, né? Ó. Aí esse baldinho aqui a gente vai levar, como eu falei. Lavei as janelas. Pra vocês terem noção, gente. Então, ó. Lavei as janelas. Só não lavei essa parte da grada aqui. Tá bem suja. Mas porque eu não posso jogar água aqui por conta da tomada. Senão eu ia descer e ia bater aqui na tomada, né? Não tem como. Então, lavei só o vidro mesmo, que tava sujinho. Aqui atrás a gente pode... Hum, tá como tá diferente. Menino, tava uma bagunça, gente. Um monte de lata de tinta. Essa banheira da Liz, eu vou lavar ela. Esse balde eu vou lavar. E esse balde preto também, pra levar. Só não vou fazer isso hoje. Todo dia a gente pega. Porque a Lizinha tá usando mais banheira, né? É mais pra quando precisar lavar alguma roupinha na mão. Alguma coisa do tipo. Porque tá aí, gente. A barreira caiu e ele já tava nesse cantinho. Acabou que ficou largado aí pra trás. Eu nem peguei mais. Nem parei pra limpar nada. Então, vai ficar aí. Nada que tá aqui dá pra levar, mas... O carro já tá cheio, lotado, ué. Então, todas essas coisinhas aqui vai ficar. E depois eu volto pra pegar, né? Aqui vai ficar a máquina da minha mãe. E tá as tintas e os verniz que a gente comprou aqui pra casa. Vai ficar tudo. Porque é a mistura daquela tinta que dá aquela cor. Então, a gente vai deixar aqui. Pra depois eu subir o meu cunhado e pintar. Não sei. E a tinta branca também vai ficar aí pra usar, né? Quando for pintar aqui. Porque ainda precisa. Aqui a cozinha é a parte que a gente não tinha pintado. Meu multiuso vai ficar. Porque vocês sabem, né? Que não dá pra desmontar ele. Eu já falei em alguns vídeos. Então, aqui tá assim. Precisa limpar essa pia. Tá bem suja ainda. Tu vai lavar, né? Tem uma esponjinha aí, né? Tem uma esponjinha que eu tava lavando pra usar... Tava usando pra lavar o banheiro. Aí você dá uma limpadinha aí. Eu vou pegar o sifre também. Porque fica mais branquinho. Mas é isso, gente. Aqui a cozinha é a única parte que não pintou, né? Que a gente ainda ia fazer a transformação aqui na cozinha. Então, é isso, meus amores. Vou finalizando o vídeo por aqui. Mais um ciclo se encerra. E vamos iniciar outro ciclo, né? Com fé em Deus. Vamos ser muito felizes na casa nova. Assim como a gente foi muito feliz aqui nessa casa. E eu tô muito, muito feliz. E no momento assim que a gente vai sair, Depois você termina tudo. Finalmente fecha a porta, gente. Bate uma tristeza assim, sabe? Mas enfim, tem muitas lembranças boas. Por incrível que pareça, Foi aqui que eu engravidei de um novo. E aí eu fui pro apartamento, voltei e engravidei de Alice. Então essa casinha aqui tem muitas lembranças. Muitas felicidades. A gente viveu aqui. Muitos momentos felizes. A gente viveu aqui, né? As gravidez. A gente viveu nessa casa. E tipo, foi incrível. E é isso, gente. É isso. Tô muito feliz. Vou finalizando aqui o vídeo com vocês. E vou ver se eu consigo limpar isso aqui, ó, gente. Isso aqui é a mãozinha da Alice. E do Nô, que fica principalmente do Nô, que fica sobendo na cadeira. Aí suja aqui, ó. Mas eu não consegui limpar. Não tem problema não. Depois a minha mãe limpa, né? Como eu falei pra vocês. Agora eu vou dar peito à Alice, que a bichinha... Que é mão marro. O nó tá agoniado. Então é isso, tá bom? Espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, gente, não esquece do gostei. Isso ajuda demais. Deixa aqui abaixo do vídeo o que você achou, que eu vou amar saber. Super beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho